Que venha do mais alto, que as portas dos céus possam se abrir, que aqueles que adormecidos estão, possam entrar de fato em conexão com esse plano maior. Que o despertar seja comum, que a luz do Cristo nos envolva a cada passo, a cada respiração, a cada pensamento, a cada olhar, possamos de fato estar envolvidos por este amor maior. Que possamos esquecer das dores, que possamos abandonar os mau amores e os mau humores. Que os males da vida, na turbulência dos dias, sejam esquecidos e que possamos trazer somente os auspícios de alegria. Que se abram as portas dos céus. Que os filhos da terra saibam que, ao olhar para cima, a grande verdade é que estão olhando para dentro. Pois, a morada de Deus, a morada do Criador, é dentro de cada um. Que possamos abençoar nossos dias, sorrindo, amando, respeitando e fazendo valer a presença do Cristo em cada coração. Não, se você hoje ainda, nesse pequeno despertar, não fez uma oração de agradecimento. Tome uma inspiração e abra a sua mente. Abra o seu coração lá dentro, para poder entregar ao Criador a gratidão que lhe é de direito. Oito de março, dia do anjo Yach-Khel, Yach-Khel, Yach-Khel. Ou apenas, pelo vocálico, I-E-A, 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 I-E-A. Nestas bênçãos, sabemos que, este anjo, conectado ao coro dos principados, inspira por harmonia, inspira por conexão, a que cada ser, cada mente, cada consciência, possa, de fato, se conectar à Fonte Suprema e a ela direcionar o seu sentido mais profundo de agradecimento. Este anjo vem hoje, neste oito de março, nos lembrar de que nós somos filhos de um Criador benigno, misericordioso e que, ao criar as centelhas divinas, o fez com um sentimento profundo de gratidão e compartilhamento para que cada centelha que ele próprio criou pudesse amar, amar, amar o momento de sua chegada na Terra, amar o momento da sua permanência e amar o momento de sua partida. São tantas as benesses que o Criador nos dedica dioturnamente, que mal cabe numa existência a possibilidade de toda a gratidão. Mas, ainda assim, ele nos faculta, no exercício do cotidiano, a praticar este sentimento de profundidade. Dizem os cabalistas que o primeiro sentimento da prosperidade é o sentimento da gratidão. Porque o sentimento da gratidão traz em si um anseio, quase uma necessidade, de doar-se, de entregar ao outro o melhor exercício da nossa presença, de amplificar nossas capacidades para que possamos atender a comunidade onde estamos inseridos. O sentimento de gratidão inviabiliza qualquer possibilidade de ira, de ódio, de raiva, de coisas não resolvidas, de mentiras, de desonestidades. No exercício de aprofundamento da gratidão, nós ampliamos as nossas conexões maiores. Nós nos conectamos, de fato, com o poder manifestador, o poder criador eterno. Jesus, um dos grandes expoentes do sentido da gratidão, sempre surge com sua mensagem amorosa para nos lembrar que é através da fé, da fé incontida, daquele salto de fé, como se fosse um salto na escuridão, um salto em que você apenas vai e confia, porque tem certeza, através da sua conexão com o Criador, de que está sendo atendido, está sendo atendida em suas necessidades prementes. Agradecer, agradecer com profundidade o sentido da vida é manifestar Deus no plano da Terra. Você se lembra quando está praticando este exercício que nada lhe falta? A escassez é impossível, a dor é impossível, a culpa é impossível. Quando nós iniciamos a prática da gratidão cotidiana, é quase como se entrássemos num processo automático, porque não precisa esforço, não precisa nenhum trabalho árduo, apenas perceber e sentir que você foi criado a imagem e semelhança do Criador como um instrumento divino para contribuir não só com a sua vida, mas com a vida de todos os seres que cruzam os seus caminhos. o cabalista Ian Mekler recomenda que neste dia possamos nos lembrar dos nossos amigos, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, de nossos pais, de nossos antepassados, de pessoas que cruzaram os nossos caminhos e agradecê-las conscientemente. Você que mora num prédio, agradeça ao porteiro, você que mora na rua e tem a possibilidade, agradeça ao gari, em pensamento, agradeça ao encanador, ao bombeiro, ao policial, ao enfermeiro, ao médico, ao padeiro, em sentimento profundo, por alguns minutos apenas, agradeça a presença do teu vizinho, agradeça a presença do oponente, daquele que te faz repensar suas próprias atitudes, daquele que não lhe entrega aquilo que você quer. Apenas, apenas agradeça. Motivos você tem de sobra. Todos nós temos motivos para agradecer, para nos entregarmos ao poder sagrado deste Criador magnânimo e fazermos uma oração sentida, proferida com o mais profundo amor que vem de nossa alma. O poder de entrega deste amoroso Jesus, agradeçamos a Ele, não pelas dores, mas por todas as lições que Ele nos entregou. agradeçamos agradeçamos a Maria bendita, agradeçamos a Madalena, Santa Madalena, agradeçamos a Sara Kali, agradeçamos a todos os que nos antecederam e agradeçamos a todos os que virão depois de nós. Às vezes, no cotidiano, temos resistências em olhar para as pessoas que estão à nossa volta e mal conseguimos emitir uma palavra e se você não consegue emitir uma palavra, apenas se aproxime em silêncio e faça o seu cardíaco vibrar positivamente e dele crie uma onda, um raio, uma chama que se conecta à pessoa a quem você quer emitir o seu sentimento, mesmo que você não fale, ela vai sentir, não tenha a menor dúvida disso. E na inspiração, enquanto eu meditava, esse anjo ligado a Arcanjo Miguel trouxe uma inspiração poética, amorosa, um ensinamento que podemos na prática exercitar em nossos dias. Ele diz, a cura pela gratidão, processo atemporal, atua no presente, curando o passado e reformulando o futuro. é o melhor antídoto para culpas não reconhecidas. Abençoa quem pratica e ilumina quem recebe, além de dar novas cores ao mundo. Sentir e praticar a gratidão é compreender que a cura como um instrumento divino começa no interior de cada ser. de início pelo simples como o ato de acordar a cada dia. Depois agradeça pelo ar que respiras, pelo alimento que lhe dá a vida, pela água que sustenta o corpo, sem esquecer nunca das pessoas que tornaram tudo isso possível. A cura ocorre naturalmente através da gratidão eterna ao Criador. É através deste sentimento profundo que nós iniciamos de fato um processo de cura das marcas mais profundas que carregamos em nossas vidas. Parece coisa banal. Nós dizemos muito obrigado, gratidão, gratitud, gratisso, gratiaquilo. Mas, e eu falo por mim, quantas vezes nós agradecemos com o sentimento? Quantas vezes nós entregamos a energia da gratidão como um processo de doação? Como uma entrega amorosa? Como se fosse um alimento, um pedaço de pão? Ah, exercitar a gratidão. Exercitar a gratidão é um ato benevolente, é um ato de iluminação. Mas que, na correria dos dias, nós acabamos, acabamos esquecendo de fato como isso ocorre. então, hoje, hoje é esse dia. Lembre-se da escada que falamos no início, para que o céu se abra e a escada a esse paraíso apareça, o primeiro degrau, o degrau da fé, o degrau da prosperidade, o degrau da harmonia, o degrau da vida em abundância, é o degrau da gratidão. Este é o princípio, este é o início, este é o começo, esta é a força que nos levará mais adiante. e com esse sentimento profundo de gratidão, eu peço a você, passe agora a observar as letras sagradas, passe a sentir a frequência e a energia e a vibração e por ela, por elas, da direita para a esquerda, que possamos agora iniciar o exercício da gratidão. Esse Deus tão maravilhoso, a única força que existe, a única potência que existe, e nessa frase, a única potência que existe, fica claro que nós somos o próprio criador, nós somos a luz desse criador que ilumina o mundo, que conecta todos os seres e conecta todas as pessoas, que possamos levar a nossa melhor vibração, e olha, deixa eu falar, não se preocupe, nós ainda estamos em processo, nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos exercitando a nossa melhora cotidiana, nós ainda estamos nessa construção amorosa, então, não diga que você não pode, você pode, não importa a condição e o momento que você esteja de sua existência, dê o primeiro passo, dê um salto de confiança, um salto de fé, como se fosse um salto no escuro e você perceberá que na prática é um salto para a luz, e neste tempo onde todos sabem de tudo, todos têm convicções muito bem definidas e ninguém sabe de nada porque o nosso caminho enquanto ele não terminar, enquanto ele não for concluído nesta terra, nós não podemos dizer que aprendemos tudo, a máxima socrática vale também para este momento, só sei que nada sei, e por amor, ao apreciar estas letras sagradas, estas letras vão se impregnando no teu ser, Yah El, Yah El, Yah El, Vê, diz Senhor, como amo vossos preceitos, conservai-me vivo segundo vossa promessa, vivifica-me Senhor, faze com que a corrente de teu pensamento circule no meu cérebro e o regenere, que o teu coração bata em sintonia com o meu, que meu gesto seja o teu gesto, minha palavra, a tua palavra, não permitas que a minha imaginação se exalte me levando a desejar outra coisa, a não ser compreender a maravilhosa máquina do mundo criada pelo Eterno. Encontrai-me Senhor, um lugar para te exaltar e te celebrar ou onde eu possa manter contigo uma sintonia permanente. e nesta freqüência, nesta amorosidade um pouco mais longa hoje, eu peço a você que apenas se permita, apenas entregue o seu amor, não se culpe por não ser perfeito ou por não se achar perfeito, pois a gratidão é o início da regeneração que nos direciona à perfeita perfeição do Criador. só há luz em seu coração, só há vida em seu coração, então viva, viva, viva e agradeça que possamos nos encontrar em breve. a perfeita e agradeça a perfeita